É o Fortaleza despachando-se, chora o torcedor alvi-negro da vila. Bahia permanece na senha. Respeitem a porra do Nordeste! Respeitem a porra do Nordeste! A gente não merecia cair. Você, torcedor, não merecia uma segunda divisão. Carlos Eduardo Santoro, acorde e trabalhe para 2024 fazer muito melhor. Não é pouco não, é muito melhor, muito melhor. Seu ano de 2024 foi ruim, e 2023 foi ruim. Seu ano de 2024, você deve muito ao torcedor dos esportes do Bahia. Marinho, Marinho, Marinho Júnior Carciano sobrou com a bola, vamos lá, Bahia encostou, Caulim bateu! E... Caulim, Caulim! A gente dança, alegria, 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 galera de Ju, em Ju, em Ju! Covazão! Outro Tiaço, 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 caulim de aço! Caulim de aço, caulim de aço, caulim de aço! O vacilo que está seando não podia deixar de aproveitar, de lado para Cauli, se chegou batendo e morreu no fundo, para o Garção, é seu primeiro tempo. A gente tem um cara que ele não fala muito, não é muito de estar fazendo lobby com ninguém, mas se entrega, não desiste, o nome desse cara é Júnior César Rezende. Foi lá, não teve negócio de dar espaço, acreditou, pressionou e chegou junto do Ednilson, roubou a bola, ela ficou para o Tassiano, Tassiano olhou para o meio da área e falou o que, Jotinha? Cauli Oliveira de pé direito. Calma menino, está mais nervoso que eu, é? Faz o primeiro gol do Bahia na Fute Nova, Cauli número 8. A 8, iluminada de Bobô, que hoje em sua rede social só pediu entrega e garra a esse elenco. Passou para Rezende, abriu para o cano ali pelo lado direito, Gilberto dando a bola, é dele, vai para cima, Gilberto acredita, olha o toque feito, Cauli, saiu da falta, Gilberto Cauli, mais uma vez. Eu vou por você, Cauli, vai fazer a fita para lá, para cá, tentou passar, Tassiano Cauli faz a proteção, é dele a bola, vai tentando passar, a briga é boa, sobrou, Tassiano levantou, meteu lá dentro, Juba bateu. E... E... Tassiano Cauli, Tassiano Cauli! Ego, ego, a gente balançou, alegria, 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 galera, viu? Ego! 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 Essa bola veio com carinho E com afeto E o Juba chegou batendo Pra morrer pro fundo O Juba Margação É do primeiro tempo Luciano Juba Ele faz vai a dois Atlético Escasque é seto Doce do Diaço Júnior A jogada é do lado direito com ele Cauli Oliveira Número oito Tentou passar entre dois Não conseguiu Mas brigou Insistiu Foi até o fim Ela sobrou pro Gilberto Brigou também Junto com o Cauli A defesa do Atlético Caiu pro Tassiano Ah, meu irmão Tassiano olhou pra área E falou Queijotinha Por ele Papá O Everson Você sabe o que Juba De Pedreiro Falou Receba Juba De Pedreiro 46 Pum 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 Agora o Bahia Olha o Bahia Que recende Para o Mário Tassiano Bateu E Dali Dali Bateu Juba Pum Alegrime 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 A galera Dali Diasso 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 Pum Copsiano da Cerna do Diasso da Cerna dos diasso Piel recebeu a bola, triplão e rolou pro lado. Pra ele, Júlio César Rezende, soltar o pé esquerdo, beleza, foi frágil e tal, mas sem querer, Rezende falou o que pra Tassitano, Jotinho? Por ele, papai! Aí, meu irmão, Tassiano não quis nem saber, dominou, girou e de pé esquerdo. Um, um, faz o terceiro campo, vai aqui na Arena Futinova, Tassiano, Tassiano amplia o marcador aqui na Arena. O Marcos Filipe vem, olha o Ademir se manda mais pra cima, Caulinho já pediu bola, pode sair mais um, vai pra cima, vai pra cima, Ademir, puxou, pé na direita, bateu e... É gol, é gol, é gol, a rede balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol... Ademir, 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 agora a Bahia, quatro, Atlético Mineiro, marcação do segundo tempo. Bora, Bahia, quatro a um, descasca mais uma, vocês, Júnior! Eu juro pra você, eu nem vi quem lançou a bola pra Ademir. Me ajude aí, seu Edson Marinho, que eu só sei... Também não vi, não. ...que Ademir recebeu na esquerda, botou na frente, certa vez, a galera do Bahia Mil Grau falou assim... A lei do ex só não funciona pro Bahia, Ademir disse assim, ó, a lei do ex funciona comigo, onde eu chegar, eu vou fazer. Fez contra o América e hoje contra o Galo. Jotinha, mande você aí, Jotinha, vá. Por ele, papai! Ademir de pé direito! Faísa, o quarto gol do Bahia! Aqui na Arena Futinova, Ademir... Ademir pinta a goleada na Arena Futinova. Pura a bola aí, Salomão. Não, desce, desce lá embaixo, pega a bola, se pica, sai correndo. Goleiro João Paulo, fora do gol, toque por cima! O goleiro João Paulo toma por cobertura, é do Fortaleza! Bahia, classificado a Série A do Campeonato, continua na Série A do Campeonato Brasileiro. No ano de 2024, João Paulo saiu pra jogar de atacante. A bola tocada por cima dele, tentou voltar. Ela cobre o... O que que é o Tiago? O Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago! O Fortaleza na Vila famosa! É o Fortaleza despachando-se, só o torcedor ao Vilegro da Vila. Bahia permanece na Série A. No dinheiro da camisa do Amarie. Final do Jornal da Vila, 2x1, Fortaleza! Acabou, acabou! Vasco 2x1, Vasco classificado e lá vai o peixe! Acabou! Vai acabar, acabou por lá! Aqui vai terminar também 51! Aqui vai terminar! Mas o Bahia está na primeira divisão do ano que vem! É só apitar pra fazer a festa! O Bahia conseguiu! O Bahia conseguiu! Respeitem a porra do Nordeste! Respeitem a porra do Nordeste! Respeitem a porra do Nordeste! Essa porra é Bahia! Essa porra é Bahia, porra! Esse clube foi nascido pra vincê, caralho! Esse clube foi nascido pra vincê! Acabou! Acabou! O Santos está rebaixado pra segunda divisão! O Vasco escapa! O Bahia também escapou! Ganhando de mangueada! É festa de uma torcida que canta! É festa de uma torcida que chora no estádio da Lenda Portuguesa! A gente não merecia cair! Você, torcedor, não merecia uma segunda divisão! Carlos Eduardo Santoro, acorde e trabalhe pra 2024 fazer muito melhor! Não é pouco, não! É muito melhor! Muito melhor! Seu ano de 2024 foi ruim! E 2023 foi ruim! Seu ano de 2024, você deve muito ao torcedor do esporte do Bahia! Trabalhe! Trabalhe! Essa nação não merece o sofrimento até a porra da última rodada! É a porra! É sério e a porra! Trabalhe! Trabalhe, Santoro! Mande o time digno dessa torcida! Mande o time digno dessa torcida! Apenas isso que eu te digo! E o Yuri falou que eu não podia pegar durante o jogo pra não dar zita! Peraí, porra! Peraí! E o Yuri falou pra não pegar a câmera pra musicar! Eu só vou dizer uma coisa pra você que secou! Você que secou! Vai secar time pequeno, irmão! Você que perdeu sua noite, quase meia noite, e você tá aqui secando! Vá secar time pequeno! Vá secar o mar! Isso aqui é Esporte Clube Bahia! E você aí, que tava aí dizendo que o Santos era incaível! Boa Série B pra vocês! Boa Série B pra vocês! Eu não estarei lá ano que vem! Eu não vou pro Amazonas! Eu não vou tomar caralho de tacacá nenhum! Aqui é Bahia, porra! Ô, Guiguinho! Desculpa, Guiguinho! Era brincadeira, Guiguinho! Totalidade gigante, porra! É o Árion! Ele tá sentindo! Todos os meus pics, estou esperando! Eu tenho 10 cestas básicas, vou apagar! Alô, galera do lugar! Sem beber! É tudo que a gente vai cumprir nesse carro! No cabelo louco! Sem beber, é você! No negócio, não só promessa a mim! O bigode, até o ano que vem!